Olá, eu sou Márcio Borges, educador de teatro da Fábrica de Cultura 4.0 de São Bernardo do Campo. Neste vídeo vou trazer um aquecimento de voz, um trabalho para a gente pensar essa voz que também é nosso corpo, que também é uma extensão do nosso corpo, é tão importante para a gente se comunicar, é tão importante olhar para essa voz pensando em fazer-te a calma. Então, serão três vídeos. O primeiro vou fazer alguns exercícios para a gente aquecer. O segundo vídeo a gente vai brincar um pouquinho com essa voz, com as novas musicais e pensar em trabalhar com figuras geométricas de deslocamento. E no terceiro vídeo a gente segue essa pesquisa com as novas musicais, mas com um outro pensamento de deslocamento e lateralidade. Vamos juntos, que vai ser muito bonito esse trabalho. Então, vamos pensar em aquecer. Primeira coisa que a gente vai fazer é soltar essa musculatura do nosso rosto. Então, para isso, a gente vai primeiro lavar as montanhas, pensar na higienização e com álcool. A gente esquenta essa mão e começa a soltar esse rosto. Pensa em fazer esse carinho e soltando essa musculatura. Se você quiser, feche seus olhos e vai percebendo todos esses contornos, esses formatos tão particulares do seu rosto. tenta se olhar, partindo desse contato do seu dedo com o teu rosto, ou do seu rosto com os seus dedos. Então, olha e procura todos os limites desses ossos. Isso. Vem aqui na bochecha, deixa o mandíbula na chave, solta, solta. Vai lá embaixo com a boca também, solta. Isso. Todo o som agora é bem vindo para nós. Todo o som. Solta o som. Agora a gente vem aqui, em cima da boca, solta também. Ótimo. 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 Do centro para lateral, a gente abre o rosto. Mais uma vez. Ótimo. Que gostoso. Agora. Até baixo para cima. Ótimo. 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 isso faz esse carinho com os dedos a gente vai procurar o limite lá no nosso perno isso é esse lá na base da nossa cabeça desceu vem aqui na lateral lá em cima do vidro e dá uma apertadinha uma apertadinha isso puxadinha na orelha gostoso muito ótimo vamos para o próximo passo agora a gente vai passear com a nossa língua cinco vezes para um lado e cinco vezes para o outro lado então a gente vai fazer um hum 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 e agora para o outro lado hum 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 isso aproveita que a gente deu essa pegueira mexida com a língua na boca e a gente já fica salivando aproveita hum mastiga aí um pouquinho hum 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 encosta o queixo lá no peito e engorda essa saliva isso isso é muito legal para a gente lubrificar as nossas cordas vocais a gente encostando o queixo no peito a gente dá uma comprimida e quando a gente engorda a saliva essas cordas elas se lubrificam é muito importante a gente ir preparando para o trabalho certo e aí agora que a gente começou a abrir e deixar esse rosto mais soltinho a gente vai brincar com a articulação primeiro então a gente vai fazer tudo muito articulado e grande tá então a gente vai junto respirar saltar é legal a gente respirar mais soltar pela boca respirou ótimo façam mais algumas vezes o que a gente for passar tenta praticar e repetir pelo menos umas 3 vezes cada exercício agora a gente vai fazer um trabalho com t e o r tr tr quem não consegue fazer o tr pode fazer com tr ou tr 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 então a gente vai fazer tr tr o 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 tr Então, a gente faz assim, abre na boca, respira. Ótimo, muito bom, muito bom. E aí, vamos aproveitar e agora a gente vai fazer um trabalho de espremer e tentar trazer essa sonoridade das consoantes. Elas vão estar acompanhadas das vogais, a gente fazia o Vá, Zá, Jão. Só que a gente vai dar uma espreendinha no som da consoante. Então, a gente vai fazer um, Vá, Zá, Jão. Respira, solta. E agora, com a letra E, respirou. E aí, você vai fazer um, Vá, Zá, Jão. Vá, Zá, Jão. Mais uma. Vá, Zú, Zú, Jão. Ótimo, repitam cada vogal, Vá, Zá, Jão. E vocês podem também experimentar mudar essa ordem. Por exemplo, a gente fez o Vá, Zá, Jão. Agora a gente pode fazer o Já, Zá. Já, Zá. Já, Vá, Zá. Faça aí o seu combinado e brinque de passar do A até o 1. Esse foi o nosso primeiro vídeo da trilogia do trabalho de voz. Ok? Espero vocês no próximo vídeo. E aí, você vai fazer o vídeo da trilogia do A até o 1.